Utilizando log de 2 na base 10, utilizando os valores de log de 2 na base 10 e log de 3 na base 10, assinale a alternativa que corresponde a log de 12 na base 10. Antes de quebrarmos essa questão de log, eu vou relembrar aqui algumas propriedades com vocês. Log de A vezes B é log A. Deixa eu colocar aqui. Log de A vezes B é log A mais log B. Log de A vezes B é log A mais log B. Log de A vezes B é log A mais log B. Log de A vezes B é log A mais log B. Repete. Log de A vezes B é log A mais log B. É isso aí. Musiquinha do log. Então, log de A vezes B é log A mais log B. Ou seja, o produto vira o quê? Uma soma. E a famosa regra do peteleco. A regra do peteleco. Regra do peteleco. Sempre que o logaritmante tiver um expoente, dá um peteleco nele. Aí ele cai, multiplicando. Regra do peteleco. Tem expoente, dá um peteleco. Aí esse cara, ele cai multiplicando. Basicamente, nas questões de log, essas são as propriedades que nós usamos. E aqui não vai ser diferente. Log de 12 na base 10. Aí, primeira situação aqui, pessoal. Do log de 12 na base 10. 12 não é a mesma coisa que 4 vezes 3? Sim ou não? Só que nós aprendemos o seguinte. O produto, ele vira uma soma. Então, log de 4 vezes 3 na base 10. Eu posso desmembrar isso aqui. Porque o produto, ele vira o quê? A soma. Então, vai ficar log de 4 na base 10. Mais log de 3 na base 10. Perfeito. Só que quem é o 4? O 4? É a mesma coisa que 2 ao quadrado. Sim ou não? Então, aqui, eu vou usar a regra do peteleco. Esse cara vai lá pra frente. Ó. Puf! Vai ficar 2 vezes log de 2 na base 10. Mais log de 3 na base 10. Perfeito. Agora, é só substituir. Log de 2 na base 10. É 0,30. E log de 3 na base 10. É 0,47. Fazendo aqui a continha. Vai ficar 2 vezes 0,30. Vai dar 0,60. Mais 0,47. 0,60 mais 0,47 vai dar 1,07. Olhando lá as opções. Qual é o gabarito? Letra chart. Gostaram da musiquinha do log pra você decorar? Log de A. Vezes B. É log de A. Mais log B. Log de A. Aí vai. Aí vai embora. Então grava aí. Fica treinando em casa pra você não esquecer.